Agora eu e Tavares tentamos fazer uma receita maravilhosa de imagens, e deu errado? Ah, achei que ia tentar de novo. É, a gente foi, combinou, a gente combinou e me deu certo. Vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui e vou terminar aí, Tavares. Chefe Léo agora, adivinha, ensina pra gente um delicioso rocambole de doce de leite. Aê! Que que é isso? Que que é o que? Que que é isso? Que 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 é espetacular, grande Tavares, espetacular, agora sim, agora sim, Biana, agora sim. A gente tem que valorizar as ideias, não é? Claro! Arrasou, viu? Foi bom, foi ótimo. Qualquer dia, sabe o que eles vão fazer? Eles vão dar um carrinho pro Tavares, daquele assim, ó, que ele fica em cima, é legal. Ele vai continuar, Tavares vai continuar. É bom, aí eles vão dar um carrinho pra ele pra ele poder fazer o que quiser de imagem. Obrigada, chefes. A gente fica muito feliz, não é? Né, Tavares? Boa, Tavares. Vamos pedir, não custa? Não, a gente já tem. Ai, ai. Então vamos para o zingretinho. Difícil também, olha quanta coisa. Nossa, tá facinho. É, tô falando. Baratinho. Suave na nave. Seis ovos, meia xícara mais um quarto de xícara ou 125 gramas de açúcar refinado, meia xícara ou 125 gramas de farinha de trigo, para o recheio, 150 gramas de doce de lê. É. Ingredientes do merengue tostado, 100 ml de água, 200 gramas de açúcar e seis claras de ovos. Só uma meter. Mais, Abi, fácil demais, demais, demais. Ó, eu vou começar fazendo a massa. Eu já tenho o ponto aqui certinho, quase certinho, mas vai dar o ponto certo, do caramelo, a cor que ele precisa ficar para ficar tostado desse jeito, tá? Porque assim, normalmente o merengue a gente faz uma calda a ponto de fio. É uma calda que ela atinge mais ou menos ali 110, 115 graus. É, eu ia falar de temperatura. Decibéis. Isso, decibéis. Graus decibéis. Você ficou na dúvida, eu também fiquei assim. Eu fiquei naquela dúvida, né? Daí a gente olhou um membro, eu falei, não é isso mesmo, é? É isso aí, gente, 110, 115 graus, tá? Por isso que é importante um termômetro aí na sua casa, baratinho, você já usa ali, já sabe, tá? O esquema. Se não, você pega uma colherzinha e vê aquele ponto de fio. Mas, neste caso, eu meio que bolei essa parada na minha cabeça, Abi, porque eu acho que o doce de leite combina com algo mais tostado. Você não acha? E fica bonito, tá? Fica bonito, não fica? Fica uma cor muito legal, né? Então, eu vou deixar a calda aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar essa caldinha e vou ensinar você a fazer esse merengue. Mas, primeiro, vamos fazer a massa do esse rocambole, que é uma massa que não vai fermento. É uma massa que bate bastante tempo na batedeira, porque o rocambole não pode ser uma massa muito fofa. Tem que ser uma massa mais fininha, porque senão não dá pra enrolar. Fica muito grosso, tá? Pra gente fazer a massa, Abi, vou colocar aqui, ó, os ovos na batedeira. Se não é rocambole. Robombole. Exatamente isso. Açúcar. Você vai bater isso aqui na sua casa por mais ou menos uns cinco minutos. Isso aqui vai dobrar de tamanho, vai ficar leve, claro e fofo. Mas se eu bater menos, dá errado? Não vai dar errado. Não é que vai dar errado. É, vai dar meio certo. Quanto mais você bate, mais ele vai crescer. Mas você falou que não era pra crescer. Sim, mas o fermento faz ele crescer muito. Mas não tem fermento. Não tem fermento. Então, por isso que ele vai crescer no ponto correto, pra não ficar muito fininho, tá? Mas se você quiser deixar bem fininho, bate pouco também, que também vai dar um bom resultado, tá bom? Eu vou bater aqui um pouco, vou misturar tudo, e aí você vai ver na sua casa. Porque não tá tendo tempo mesmo. Não tá tendo tempo, exatamente. Coisa rápida, tá? Então, vamos apertar de costura, que é boa. Ó, massa do bolo é isso aqui. Não vai fermento, nada além. Eu vou usar a batedeira novamente. Viene, quer ver? Aqui na Itaca, a gente vai ficar triste. Ele fez assim, para, 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 para. Estamos naquele sistema rápido aqui hoje, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Esse equipamento aqui, tá tudo em dia aí, ó. Olha, tá tudo limpinho, tudo guardadinho. Tá tudo limpinho certinho, esqueminha, tá pensando aqui. Lucas trabalhou hoje. Não, tá de folga, ele não veio. Tá de folga? Ah. Por isso que tá tudo certo aí. Tô brincando, veio sim, veio sim. Ele tá trabalhando hoje, sim. Que é isso? Olha lá, tá trabalhando, olha lá. Olha como trabalha. Olha lá, ó. Nosso trabalhador. Tá indo treinar comigo agora. Eu vejo. Foi. Eu vejo. A cara. Foi dia nenhum. Os olhos. Dia nenhum. Foi. Pagou mais uma vez a academia e não foi. Na verdade é, eu falo mesmo, viu? Se vocês quiserem alguém para investir, invista no Lucas. Ele vai pagar mensalidade sempre, não vai dar nem trabalho, porque não vai aparecer. Boa ideia, velho. Gostei. Ele conhece todas as academias da região. Todas, todas, todas. Porque ele foi lá fazer a matrícula. Foi lá só, só isso. Ai, ai. A gente se diverte, viu? Ó, a massa do bolo é isso aqui. Foi o que eu falei. Quer deixar mais fofinha? Bate mais. Tá 5, 7 minutos, quando ficar bem bonitona, vai ficar fofinho. Isso é um pão de ló clássico. Um pão de ló que não vai fermento, tá? E aí você vai colocar numa assadeira. De preferência, uma assadeira fininha, assim como essa. E aí, o segredinho. Coloque um papel manteiga. Unte primeiro a forma. O papel manteiga vai grudar. E ainda assim, por cima, você unta ele, tá? Pra realmente não grudar mesmo. Vai colocar a massa aqui. Pronto. E vai levar isso aqui pra assar. 15 minutinhos. Rapidão. 10 a 15 minutos. Porque é fino. Então pensa nisso. É fino, tá? Pré-aquecido o seu forno, 180 graus. E vai deixar isso aqui assando de 10 a 15 minutinhos. Beleza? Beleza. Não deixa muito. Por quê? Porque a lateral pode começar a ficar muito crocante. E a intenção não é essa. Se tá crocante, ele vai quebrar a hora de você enrolar, tá? 10 a 15 minutinhos, resolve o seu problema. Eu já tenho aqui, ó. Vou pegar. E vou te falar, hoje a cozinha tava tão cheirosinha com essa massa. Tava, não tava? É. Pão de ló tem um cheiro incrível. Tem um cheiro muito bom. Eu também acho, ó. Essa combinação, né, de farinha, ovo assando, né, é bom demais. Eu gosto também. Ó, então tá feito o nosso pão de ló, tá vendo? Como eu falei, ele fica um pouquinho fofinho, ele cresce um pouquinho, ó. Mas é pouca coisa, tá? Se crescer muito mais do que isso, você vai ter uma dificuldade pra poder enrolar depois. Tá. Certo, Bia? Certo. Bora partir agora pra fazer o nosso merengue tostado. Pra fazer o merengue, ó. Pra dançar a merengue. Exatamente. Clara de ovo, um segredo, clara de ovo bate gelada também. Tá, legal. Deixa um pouquinho na geladeira, porque assim ela sobe mais rápido, tá? Tá. Aí o que que eu vou fazer, ó? Eu vou bater aqui, ela vai virar clara e neve muito rápido. Aí, Aby, a gente vai pegar este caramelo que tá nesta cor aqui. Jogar aqui? E vai jogar aqui dentro, como todo merengue, tá? Só que tem que ser desta cor aqui, tá vendo? Ó, como ele tá com aquela cor de guaraná. Sei. E como eu falei, quando a gente faz um merengue branco, ele não fica com essa cor. Ele fica transparente no ponto de fio. Então, pra fazer ele mais tostadinho assim, deixa ele nessa cor que vai resolver. Fechou? Fechou. Então, ó, vou bater aqui e vou jogando a clara e neve. Vamos lá? Quanto mais gelado, mais rápido ele sobe. Você viu que ele subiu rapidinho aqui? Então é isso, deixa bem geladinho e aí vai dar certo. Aí, agora sim, vou ligar de novo e vou escorrer esse caramelo devagarzinho na lateral pra ele formar o nosso merengue. Bora lá? É legal que você falou bem na lateral, ele deixou bem escorrendo bem certinho aqui mesmo. Bem na lateral, porque se você joga assim muito forte, pode ser que desande o seu merengue. Quanto tempo você vai bater isso? Até a tigela da sua batedeira esfriar. Tá. Ela tá quente, você abre, coloca a mão aqui, tá quente. Tá quente. Então você vai deixar isso aqui batendo até esfriar. Feito isso, você vai colocar num saco de confeitar ou enfim, pode colocar na colher também e dá um resultado incrível, gente. Fica muito gostoso. Ele traz um pouquinho do amargor ali, do tostado, vai combinar muito com o doce de leite. Então vai ser uma combinação bem legal, tá? Agora não precisa amar. Gostei. Eu também já tenho um prontinho aqui. Claro, né, Bianca? Eu tenho o quê? Não tem esse tempo todo. Esse tempo todo. Já tem um pouquinho aqui pra gente poder provar. Deixa eu pegar uma tesoura. E aí eu vou começar a fazer a montagem do nosso rocambole, que é delicioso. Eu sei que a Abby não gosta de doce de leite. Pouco, né? Não gosta pouco. Eu não como. Doces assim. Não gosta pouco, né? Ó, pronto. Tá aqui no esquema. Vamos agora fazer a montagem do nosso rocambole, que é muito fácil também. Facinho, tá? E olha quando eu falo do papel manteiga, Abby. Ele solta tranquilo, ó. É mesmo. Ó. Né? E aí você vai manter o papel manteiga pra poder enrolar mais fácil também. Tá. Eu costumo enrolar com essa parte aqui, eu coloco o doce de leite. Porque eu acho que é uma parte mais feia, fica meio enrugado depois, né? Como ele é um pão de ló à base só de ovos. Verdade. Não tem fermento, então ele acaba abaixando, tá? Por isso que ele fica um pouquinho mais feio. Então eu prefiro passar o doce de leite aqui e enrolar por cima. Aí, ó, você vem com essa coisinha aqui, essa coisa linda. Olha aqui, ó. De qualidade, de preferência. Até brilha. Até brilha. Aí você vem, ó, espalhando devagarzinho, lentamente, pra não machucar muito a massa do seu pão de ló. Uma pegada também, um segredinho aqui, ó. Não põe muito, não. Não põe muito, não. Pra não ficar demais, né? É, porque escapa pelas laterais, fica ruim de você enrolar. Faça uma camada, muito fina, mas faça uma camadinha levemente generosa, podemos dizer assim, tá? É exatamente essa quantidade que eu deixei pra vocês aí, ó. E esse aqui você pode até o final, não precisa deixar espacinho, nada disso não. Vou pegar outra colher, pra poder tirar tudo aqui, ó. Mas não sobra nada. Bom. Viu? Aqui, ó. E aí você vem aqui e faz isso, ó. Oi. E espalha aqui o dor de lê. É bom demais o dor de lê, né? Nossa. Dá pra fazer com chocolate, com ganache também, se você preferir. Dá pra fazer com aquele creme de avelã. Vou fazer, mas desculpa, vou parar o dor de lê. Ah, dor de lê. É bom demais, né, Abi? Eu adoro. Eu gosto. E aí, ó, vamos enrolar agora. Com o próprio papel, você vai fazer isso aqui, ó, e vai enrolando. O papel, Abi, ele já vai ajudar a manter o formato. Tá vendo, ó? E pressionar também já, né? Pressiona aqui, ó. E aí o que você pode fazer? Você pode enrolar com o papel mesmo e levar na geladeira um pouquinho, pra ele manter um pouco do formato. Ah, legal. Ou se não, você pode manter ele assim mesmo, cortar, decorar, desse jeito mesmo que ele também funciona. E é esse aqui que a gente vai comer. Então eu vou fazer isso aqui na hora pra gente poder comer, tá bom? Pra gente poder se alimentar. Não, tá bom. Tá bom. Já olha assim, e esse aqui é o que a gente vai comer. Você não me pede outro. É esse aqui. Você não me pede mais, Bianca. Eu não tenho culpa, não pede mais. Não pede mais, eu tô te avisando. É esse aqui que você vai comer. Pode provar? Já olha que zoeão assim, ó. Não me faça outra pergunta, que é esse aqui. Pode provar? Não tem outro, Léo? Não. Beijo pra todas as mães do Brasil. Não é? As mães brigam, viu? Briga mesmo. Ó, e aí você pode decorar como eu fiz ali, colocar um maçarico, dar uma maçaricada também, se você preferir. Mas, sabe, eu prefiro desse jeito. Quer ver, ó? Eu vou cortar aqui no meio, pro pessoal de casa ver como ele fica bonitão. Ele faz igual a mãe mesmo. Não foi isso aí que você pediu? Agora você vai comer. Você vai comer. É dor de leite, né? Você gosta? Olha que beleza, ó. Coisa linda. E aí, ó. A gente pode fazer assim. Ó, a gente coloca no pratinho pra você. Coloca um pedacinho pra mim. E aí, você pode vir aqui assim, ó. Individual. Né? Ó. E pronto. Olha que belezinha. Tá bom assim? Tá bom? Tá bom? Pronto. Ó, que belezinha. Aí. Gostei. É isso, Bianca. Gostou? Gostei. Bom? Facinho? Facinho. Tranquilaço, né? Cara, dá pra fazer um rocambole desse na sua casa. Rapidão. Neste final de semana, vocês vão amar, viu? Pra arrasar. Bom demais. Bora ver? A Andresa falou pra nós comer. Falou pra comer. Falou. Prova. Prova. Nossa. Mas esse dor de leite é bom, né? É bom demais. Não vou te falar. Essa massinha de pão de ló é muito macia. Suave, né? É suave. Nossa, que delícia. Esse merengue também combina. Muito bom. Combina muito. Porque ele quebra um pouco do doce. Por incrível que pareça, ele quebra um pouco do doce. Tem bastante açúcar, mas ele quebra um pouquinho desse doce. Ele fica mesmo assim, um amarguinho assim, né? Um amarguinho do açúcar tostado, né? Por isso que é tostado. Então fica muito bom, viu, gente? Combina bastante o doce de leite, viu? Nossa, arrasou isso aqui. Gostei também. Vou até mais um pedaço. Nossa, eu também vou. Eu adoro quando a Andresa fala isso, sabia? O que ela falou? Obrigado, Andresa. Ela falou assim, a gente pode comer mais um pouquinho. Obrigado, querida. Ela controla o nosso peso. É ela mesmo. Então se um dia vocês falassem assim, ah, tô achando que vocês estão meio gordinhas, a culpa é da Andresa, não é nossa. Não, porque a gente, né? Ela manda parar comer, a gente para. Manda parar, a gente para. Mais um, ela falou. Muito bom, muito bom. Nossa, ó, tá muito bom. Bom, né? Bom. Um doce fácil de fazer, diferente e fica bonito. E que também serve muito pra sua ceia. Se você quiser, você complementa com um sorvete. Olha, não precisa nem fazer semana de Natal. Se você pegar o Santa Receita lá no YouTube, pegar as nossas receitas, tem tanta coisa legal. Pavês, né? Tem muita coisa bacana que dá pra você utilizar na festa do seu final de ano. Mas a gente vai ter a semaninha de Natal. Tá, é porque a gente gosta. Fala em semaninha, que semaninha é boa a nossa, né? Boa, graças a Deus, né? Muito legal, viu? Tchau. 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 Tchau.